E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius, sou do 3 Angel Masters, mas vou fazer um videozinho aqui exclusivo para a turma do Old Dragon, tanto nos grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram, Discord e no Reddit também, certo? Basicamente muita gente perguntou, pediu e tal, para a gente fazer um tutorial a respeito de como montar a ficha do Dragon 2ª edição no Roll20. Por enquanto não temos a ficha oficial, certo? Bonitinha e tal, a 2ª edição, tem só a do Opsimorado, então vamos fazer uma gambia rasinha usando as ferramentas do Roll20 para montar essa ficha. Quanto ao Foundry, o nosso colega Igor Tem um vídeo que explica como fazer isso lá no Foundry, vou deixar tanto no card, certo? Quanto na descrição deste vídeo aqui que está no YouTube, então você pode ir lá no YouTube e vai estar todos os links para você acompanhar. Peço desculpa pela voz que ainda não está 100%, talvez eu vou dar uma torcida mas me relevem, por favor, certo? Então vamos lá, vamos lá para o Roll20 que a gente vai mostrar desde o início como é que se faz. No Roll20 nós vamos aqui criar um novo jogo, certo? Eu não vou fazer todo o processo aqui de criação de jogo novo, porque eu já tenho um criado aqui, então nós vamos só mostrar o que a gente vai fazer. Então, você vai dar o nome do seu jogo, da sua mesa de jogo e aqui no Roll20 que é a parte de ficha, certo? As fichas prontas, como não tem nenhum padrão ainda, a gente vai usar nenhum, certo? que ele vai fazer uma ficha genérica ou coisa do tipo para a gente utilizar, certo? Então, beleza. Fizemos aqui o que é o nosso jogo, seguimos as demais opções do Roll20 e vamos lá. Beleza, aqui eu já tenho um jogo criado, então vamos fazer as fichas em si. Quando a gente cria um jogo sem uma ficha padrão, o Roll20 tem uma ficha genérica, certo? Então, elas vão estar aqui no caderno. Aqui foi a coisa que eu já fiz, usando essas gambiarras que eu vou ensinar a vocês. Basicamente, você vai aqui em personagem, certo? E ele vai aparecer essa opção aqui, que aí você pode clicar, gerar um, criar um avatar, né? Certo? Puxar uma imagem, um GIF, um JPG e tal, qualquer outro formato. Clicar aqui, vou fazer o arrastar e tal, para pegar e aqui o tokenzinho. Não vamos fazer isso agora, certo? Você pode fazer isso depois. Tem um vídeo nosso que a gente ensina como fazer isso também e vários vídeos aí na internet que você vai achar, certo? Então, vamos lá. Vamos criar aqui, você bota o nome, vai ser os jogadores e tal, botar o player, jogadores ou então para um jogador específico controlar. Então, a save changes e ele vai aparecer isso aqui, ó. Aqui, as notas do GM, né? Do mestre e attributes and abilities. A gente vai aqui em attributes and abilities. Você vai ver aqui, ó, que tá tudo em branco. Só tem essa partinha do attributes, essa partinha do abilities e o botãozinho de adicionar, certo? O que nós vamos mexer basicamente agora é nos attributes, né? Os attributes, eles são onde estão os valores que vão ser utilizados para rolagens, para testes e tudo mais, certo? A gente vai lançar aqui toda a parte numérica e variável da ficha, preenchimento da ficha em si. Então, basicamente, você vai colocar, apertar aqui no mais, add, ele vai aparecer essa linhazinha aqui com o nome, o target, tá aqui, corrente, max e essas opções. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar os atributos e jps e tudo nos personagens. aqui, por exemplo, vamos colocar o modificador de força, zero, por exemplo. E por aí vai, a gente vai preenchendo. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma ficha já preenchida que eu fiz, certo? Aqui, o personagem, que eu botei imagenzinha de uma ficha já. E aqui, tá aqui. Todo preenchidozinho, tudo com modificadores, toda a parte numérica do personagem, também armas e tudo. nome de armas, tudo preenchido aqui, certo? Tudo que for variável numérica eu vou colocar aqui, né? Ataques, movimentos, reputação, os talentos do ladinho, né? Tudo tá aqui. E algumas habilidades também. já aqui do outro lado, são todas as macros que a gente vai criar para serem os botõezinhos de ficha dos personagens, certo? Ou seja, como não tem uma ficha padrão que você vai clicar na ficha e ela vai gerar os efeitos, você vai criar essas macros. Eu vou deixar as macros básico delas prontas já pra vocês pegarem, modificarem tudo, vai estar um arquivozinho no link desse vídeo e a gente vai colocar o arquivo também lá no grupo do Facebook e subir para os demais grupos também, certo? E basicamente, se você quiser rolar daqui da ficha, vou botar aqui, por exemplo, vamos lá o teste de força. Ah, eu tenho que botar, eu tenho que selecionar a máquina, tá? Beleza, selecionar a máquina não, selecionar o token, certo? Mas basicamente dá pra você fazer aqui, ó. o token do Angurt, o Angurt, selecionar o token dele e vamos fazer o teste de força. Aí aqui são todas as marcas, tudo, temos o teste de força do Angurt, o resultadozinho aqui, certo? Eu posso, é muito mais prático você fazer o seguinte, por exemplo, aqui a Rania, essa maguinha, Rania, eu clico em cima do token dela, já aparecem as informaçõeszinhas do token, vida, CA aqui no caso, e aqui eu abro todas as macros da Rania, por exemplo, vou rolar mísseis mágicos dela. Então, vai o alvo, prum, mísseis mágicos, rolou aqui a magia mísseis mágicos dela, certo? Então assim, a gente tem, essa ficha gera várias possibilidades, né? Por enquanto que não temos a ficha oficial, certo? Aqui só uma ideia pra vocês, é, utilizarem e tal, facilitar, vai estar o arquivozinho com toda, é, essa, essa, os, as variáveis que a gente utilizar, certo? Então é isso aí pessoal, espero que ajude, qualquer dúvida aí pode perguntar aí nos grupos, me marca aí e vamos conversando aí, vamos tendo as dúvidas aí ajudando, beleza? Valeu pessoal, até a próxima.